Bom, e a gente começa o Auto Mundo de hoje falando de carros elétricos, híbridos, que são uma tendência na indústria automobilística. Mas no Brasil eles são ainda muito caros em relação ao restante do mundo. Mas por quê? Bem, um dos motivos é por conta do subsídio, um valor que o governo dos Estados Unidos e dos países europeus desenvolve para quem compra um carro elétrico. Mesmo assim, já existem modelos elétricos aqui no mercado brasileiro e a previsão de chegada entre os modelos está o Kia Soul e o da marca sueca Volvo. Acompanhe. Ainda vai levar algum tempo para a gente começar a reparar em carros elétricos nas ruas do Brasil. Por enquanto, a principal certeza é que os elétricos representam o futuro da mobilidade. Para se ter uma ideia, só existem cerca de 140 postos públicos de recarga disponível do carro. É pouco, mas por enquanto o suficiente para os pouquíssimos elétricos que rodam nas ruas e estradas brasileiras. Um diferencial do modelo totalmente elétrico é que eles são zero em emissão de poluentes. Mas o problema do acesso aos carros está principalmente no preço. No Brasil, os modelos disponíveis são todos importados e caros. A faixa de preço daqueles 100% elétricos por aqui beira em torno de 200 mil reais. Se continuar assim, vai demorar bem mais para a gente ver uma frota de elétricos considerável no Brasil. Os Estados Unidos e Europa são muitos carros elétricos pelas ruas e pelas rodovias. E é importante lembrar que se o governo não ajudar a financiar com subsídios para que facilitem esse acesso, o Brasil ainda está muito longe dessa realidade. Ainda são poucos os híbridos na gama de veículos oferecidas no mercado brasileiro e caros. Ainda são poucos os híbridos na gama de veículos. Obrigado.